Fala Triper, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafa e eu sou o Iago e nós somos a Rota 47 e no vídeo de hoje nós vamos mostrar quais roupas nós vamos levar lá para a Argentina. Geralmente o pessoal quando vai viajar leva a mala, a gente está levando o guarda-roupa para a viagem, então bora acompanhar. É galera, está chegando o grande dia, faltam aí apenas 4 dias? 4 dias. Faltam 4 dias só para a gente ir para a Argentina, para a gente não, para a gente cair na estrada e sempre antes de viajar é uma emoção, a gente geralmente arruma a mala um dia antes ou até mesmo no dia. Dessa vez a gente arrumou antes e eu sei que esse tema é um tema que pega muito, porque levar a roupa para outros lugares é algo que pode complicar. Quando é praia, quando é calor é mais fácil, até agora a gente só teve essa experiência né amor? É, a gente só teve essa experiência, mas agora a gente está indo para um lugar bem frio, diz que a gente não está uma friaca da boa, então vamos mostrar tudo o que a gente levou. Galera, então vamos para as roupas que eu estou levando tá? Vou começar pelas calças que parece que é muito, mas é que na verdade eu e a Rafa a gente divide as calças de moletom, então é para mim e para a Rafa. Então estou levando aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco calças de moletom e uma calça jeans, duas bermudas, porque né, sempre vão ter, uma camiseta de sarja né? Não é sarja, isso aí, é de flanela, isso aí, tipo isso aí. Um, dois suéters, um moletom, que a gente usa bastante, uma luva, uma toca. Essa jaqueta aqui, ela é dois em um, então ela agora está separada né? Três em um, é. É, três em um, ela está separada aqui uma da outra, mas se você juntar ela fica uma só, então fica fácil de levar. E essa aqui eu levo lá na frente. Estou levando uma camiseta manga longa, uma, duas, três, quatro camisetas da Insider, uma do Atlético e uma camiseta branca. E é isso aí que eu vou levar de roupa, bastante roupa, provavelmente eu não use tudo, mas, é, é isso aí, é o suficiente pra, pra mim e pra Rafa não precisar passar aperto né? E a Kombi está indo vazia, geralmente, então agora, vou levar um pouco mais de roupa de fio pra não ter problema né? Aí eu levo as cuecas e as meias dentro dessa bolsa, pra ficar separado, coloco aqui no armário, deixo tudo enroladinho e fica bem sossegado, vou mostrar pra vocês como é que fica. Ah, e a parte de calçados, eu geralmente levo um tênis, né? Geralmente eu levo um tênis e um chinelo. É, não sei se eu vou levar dois tênis e um chinelo dessa vez, mas geralmente é um tênis e um chinelo que está mais do que suficiente. Galera, então assim ó, essas duas jaquetas como eu comentei, elas vão fora, vão lá na banco da frente. E olha só, sobrou espaço, tá vendo ó? Aqui eu coloquei as calças e o moletom, aqui eu coloquei as camisetas e o suéter, parece que está apertado, mas está tudo bem enroladinho e só parece que está amontoado, mas está tudo enroladinho e organizado. E sobrou ainda o espaço de cima né? Então tem mais um espaço vazio inteiro aqui do lado, e um espaço de cima que na teoria ele é meu. Eu gosto de deixar sempre vazio esse espaço de cima para poder levar a roupa suja. Aqui eu levo as cuecas e meias, e aqui eu vou colocando a roupa suja para não ficar amontoado. Aí aqui é uma parte da Rafa, mas a gente também utiliza esse armário de cima para guardar algumas roupas. Bom gente, eu sou um pouquinho mais exagerada quanto a roupa. Eu achei que não ia levar tanto, mas olhando bem talvez seja muito. Mas se não couber tudo lá dentro do guarda-roupa, eu vou tirar algumas. Mas a princípio, as roupas que eu vou levar são essas. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Eu estou levando um colete, um moletom e dois tricôzinhos mais levezinhos. Estou levando cinco camisetas entre cropped, camiseta de manga assim e regata. Aí estou levando dois pijamas, aqui uma capa de chuva gente, que é muito importante. Eu nem tiro da Kombi, na verdade, eu sempre deixo ela dentro do guarda-roupa, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Aqui eu estou levando cinco blusas de manga comprida e algumas de Guala Alfa também. Estou levando cinco calças, entre calça jeans, calça de moletom. E estou levando um conjunto de moletom, aquele conjunto que eu comprei lá em Porto, no mochilão. Quem acompanhou sabe que é muito gostoso esse conjunto e ele faz muito sucesso. Estou levando um maiô também, porque lá na Argentina tem muitas águas termais, muitas piscinas de águas termais. E quando a gente passa por alguma coisa, a gente vai querer entrar, então estou levando, né? Estou levando também uma saia, um vestido e um macacão jeans. Macacão jeans, gente, é chave. Eu sempre gosto de levar, porque você coloca um macacão, um tênis ou um macacão, uma rasteirinha, um macacão, uma bota. E uma blusinha qualquer por baixo, pronto, look perfeito. E casaco, o que eu estou levando de casaco? Estou levando uma jaqueta de jeans, né? Daquelas bem grandonas, que também combina com tudo. Estou levando este casaco aqui, ó, de pelinho de carneiro. Mentira, não é de carneiro não, mas ele é muito fofinho, gente. Eu adoro. E também combina com tudo. E estou levando esta jaqueta aqui, ó, que é de ski, né? De neve. Então ela esquenta muito. Você coloca uma blusinha de uma comprida e ela por cima já esquenta e está ótimo. Estou levando também luva e toca. E vou levar lenços também. Como a maioria das minhas roupas são o mesmo tom, né? Preto, azul e marrom. Eu vou levar uns lenços que combinem com todos estes tons. E a princípio é isso, gente. Será que vai acabar estudando guarda-roupa? Bora lá ver. Gente, coube, né? Levemente socadas as roupas lá dentro, mas coube tudo. E os casacos eu já sabia que não iam cabelar, então esse aqui eu vou deixar dentro do baú guardado. Esse aqui eu vou deixar atrás do banco do passageiro. E a jaqueta jeans eu vou com ela, né? Então aí já distribui melhor os lugares. E aí, gente, vocês conseguiriam passar um mês com esse tanto de roupa? Ou você acha que é muito ou você acha que é pouco? Comenta aqui embaixo para eu saber. Então, gente, essas são as roupas que nós vamos levar lá para a Argentina. Não sabemos o que nos espera, se é muito frio, se é muito calor, se é temperatura mediana. Mas pelo que a gente pesquisou, está meio friozinho. Só que eu acredito que vai estar mais frio que aqui em Curitiba, porque lá é mais perto dos anos e tal. É perto do sul, perto da Patagônia. Então eu acho que vai estar um pouquinho mais frio. E a gente vai para muito lugar de mato também, né? Então não quer pegar muito parque nacional, muita natureza. E natureza geralmente é um pouquinho mais gelado mesmo, né? Tem bastante vento, né? Então vamos ver, vamos ver. Vocês vão acompanhar tudo com a gente. É isso aí. A nossa rota é 47. E a sua, qual é? Até o próximo vídeo.